Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas aqui é tarde. Olha só gente, quem está aqui. As minhas bonitas, lindas, que a gente vai já ver esses lindos caldexos, das minhas mudinhas, que ontem a chuva e o vendaval jogaram para cima da casa do meu vizinho, gente, vocês não sabem. O que foi para mim trazer essas rosas de volta para cá? E hoje nós vamos fazer o replantio dessas lindas, um replantio fora de tempo, mais que necessário, depois que elas passaram ontem à tarde naquele vendaval, meu Deus. Tá bom? Então a gente vai já fazer esse replantio e eu vou mostrar elas de uma por uma aí para vocês, né? A partir desse tempo aqui, a gente já consegue ver os caldexes já sendo definidos, né? As formas que eles vão ficar na fase adulta, tá bom? Eu vou baixar aqui para vocês verem com detalhes, tá bom, meus amores? Gente, olha só, né? Aquele forro aí de drenagem que não falta mais aqui, que é o isopor, que muitas vezes é grátis, vocês podem ter aí na casa de vocês ou no vizinho, né? E tá sendo aqui para mim de muita importância. Depois que eu passei a usar, eu tive uma redução aí de ferimento de raízes de alimentação e caldexes consideravelmente. Porque ele é também um isolante térmico. Quando você coloca muitas vezes aí o seu vaso, que é como esse aqui, ó, que não tem o pezinho, esse aqui tem, né? Olha aí o pezinho dele. E esse aqui não, ele encosta direto aí no cimento, na lajota e aí quando incide aquele sol da tarde, as raízes, quando estão às vezes já saindo aqui, ó, tem contato direto e queimam. E o isopor, não. Quando ele tá aqui no fundo e a raiz não saiu, essa parte aqui ele isola para que essa quintura que tá na lajota e tá aqui fora não venha atingir, né, as raízes de alimentações que estão aqui, por dentro e em cima. Tá bom? Então, ele tem esse benefício também, o isopor. E aí eu já coloquei aqui, vou colocar aqui uma camada aqui do substrato para a gente fazer aí o replantio. Vou começar primeiro com esses potinhos menores. Deixa eu ver aqui, aqui está, menorzinho, essa aqui, ó. Olha, gente, a partir desse momento aqui a gente já consegue ver que o caldex já começa, ó, se definir, né, que modelo ele vai assumir no futuro. Ele teve aqui uma podridão, mas ele mesmo, ó, se cicatrizou e ficou essa perninha aqui com um buraquinho aqui. Quando ficar maior vai ficar uma gracinha. Por enquanto eu não vou fazer, é, é, poda aqui de raízes, de nada. Eu só vou fazer mesmo esse replantio, até porque não era nem o momento, né, Eu só vou fazer isso porque elas foram lançadas aí por vendaval. Olha as folhas, estão lindas, ó, super saudáveis. É muito importante você ter mudinha com as folhas saudáveis, porque folha saudável faz o processo da fotossíntese 100%. Então, a muda, ela cresce, se desenvolve plenamente, tá bom? Aí eu já botei aqui um forro, ó, de substrato e vou... Não dá pra ver. Não é melhor tirar daqui. Bom, já coloquei o forro do substrato e agora eu vou... Fazer aqui esse replantio. Tá chovendo. Sempre deixando aqui na lateral a margem, que não é pra estragar, né, adubo. Quando a gente aduba com adubo químico, então quando a gente vai regar pro substrato não ficar caindo, aí sujando a sua bancada. Então eu passo sempre o meu dedinho aqui nas bordas, ó, e deixo, porque tem um limite mesmo aqui no vaso, que é pra isso que vem uma linhazinha que tem aqui dentro. Pra que serve essa linha? É pra... é o nível do substrato, tá? Nunca deixe aqui na boca, na borda, que aí é só pra você perder seu substrato ou seu adubo. Aí eu já fiz o replantio dessa aqui. Fiz uma outra. Ó. A outra que tá aqui sentadinha. Essa aqui teve uma podridão aqui. Mas já cicatrizou, já dá pra replantar. Deixa eu... Olha a chuva, meu irmão. Não precisa apertar muito, eu também não vou colocar adubação agora. Ó, um topô, uma camada do adubo. Do adubo não, do substrato. Ó, essa aqui tem duas perninhas, gente. Olha aí a gracinha. Duas perninhas aqui. Depois eu vou limpar, tirar o excesso. Vai ficar as duas perninhas aqui no meio. Eu podia até colocar um pedaço de isopor já. Pera aí, pra separar essas perninhas dela. Vê se eu consigo tirar aqui. Ó. Aí eu vou colocar aqui no meio. Não vou também tirar a raiz e não vou fazer nada agora. Pronto. Só pra ela ficar aqui sentadinha e não unir essas perninhas. Ó. Tira a margem, tá? Não tem por que ficar jogando o substrato fora. Mais uma. Essa aqui, ó. Olha aí o modelinho. Super gordinha. Ela tá pequenininha, ela é gordinha, mas ela é bebezinha. Então eu não vou fazer limpeza agora de raiz, porque ela precisa se alimentar. Então ela precisa de todas essas raízes aqui pra ela absorver os nutrientes. Então quanto mais raizinha de alimentação ela tiver, melhor. Então eu não vou fazer limpeza de nada. Só vou mesmo replantar. Gente, elas são da mesma vagem, foram plantadas no mesmo dia. Elas têm desenvolvimento diferenciado. Eu já falei num vídeo anterior aqui sobre o tamanho do vaso, né? As que estavam em garrafa pet, elas se desenvolveram mais. As que estavam em vasos maiores. Por que isso? Quanto mais substrato, mais nutrientes. Então quanto mais nutrientes, mais crescimento, mais desenvolvimento. Olha essa daqui. Gente, ela é aquele caldex torcido. Tem uma amiga aí de um canal. Eu não vou mencionar o nome dela, mas eu... Quando você ouvir esse nome aqui, torcido, você vai lembrar o nome dela. E se você lembrar e souber quem é, você comenta aí. Ela é uma querida. Ela já tem um canal há algum tempo, né? Ela vende rosa do deserto e eu acompanho ela desde o iniciozinho do canal dela. E é uma benção. Eu quero que Deus abençoe muito, muito, muito a vida dela. Mande muitas pessoas para comprar rosa do deserto que ela vende. Olha só. Torcido. Eu amo, acho muito carinhoso esse nome que ela fala. Agora, esse que é torcido, eu vou utilizar esse aqui que é mais fundo, que tem o pezinho. Ele já é maior do que esses daqui. Esse daqui é pote 11. E aí eu já vou usar porque esse aqui tem mais profundidade. Como é esse modelo aqui, ele precisa, tá bom? Então, aí já vou, eu vou colocar aqui. Tudo isso estava escondidinho aqui. Se não fosse o vendaval ontem, eu não ia nem saber que tinha esses modelinhos tão lindos aqui. Escondidinho aqui dentro do... Desse vaso. Desse e de outros. Teve uns que quebraram e eu tive que jogar fora. Aí deixa a margem aqui do lado de segurança para não perder... Para não perder substrato e nem adubo. Deixa eu começar a arrebatar aqui mais um pouquinho. E aí tem essa aqui e esse aqui. Tem essa aqui e essa aqui. Olha aí a diferença. Para essa aqui. Da mesma vagem plantada no mesmo dia. Qual a diferença? A diferença é os vasos. E essa aqui sempre estava num vaso bem maior. E essa aqui bem menor. Eu vou plantar essa aqui. Nesse. E essa aqui. Nesse aqui porque ela é bem compridinha. Mas a gente percebe a diferença gritante quando você planta ela sempre em vasos maiores. Olha só. Como ela é gorduchinha. Olha o bracinho. Também não vou fazer limpeza de nada agora. Vou só fazer mesmo esse replantio forçado. Devido a ter acontecido isso com ela ontem. Com elas, né. Aí vou ver se consigo sentar ela aqui. Fazer uma caminha. E para ela não... Para não ficar forçando as raízes dela. Mas eu quero deixar ela mais enterrada. Que não é hora de fazer levantamento agora de caldo. Porque isso não é devido a... Para ela ser bem ainda mudinha, né. Não quero que fique aparecendo essa parte dela aqui. Com pouca clorofila. Com pouca clorofila. Que isso é queimadura solar nasceu. Ainda mais agora do jeito que o sol está aqui. Misericórdia. Misericórdia. Já é muita... E a última... Essa daqui é mais compridinha. Não sei se eu mostrei bem, ó. Olha a folhagem, gente. A gente tem que ter muito cuidado com a folhagem. Para não ter praga nas nossas mudinhas. Porque isso interfere muito no desenvolvimento. E a gente tem que estar sempre monitorando. Apareceu praga. Normalmente, o terror das mudinhas é ácaro. E também, às vezes, colchonilha e colchonilha de carapaça, né. Às vezes, os pulgões. Mas os pulgões, eles são mais fáceis de ser, né, exterminados. Já as colchonilhas, vocês... E principalmente o ácaro. Você tem que ter disciplina. Não é a quantidade do produto e nem a marca do produto. Mas sim a consistência e também a assiduidade das aplicações. Né, de três em três dias. Depois você passa pra sete em sete dias. E aí, depois de quinze em quinze dias. De trinta em trinta dias. Aí você vai de dois em dois meses. Só pra ficar fazendo a manutenção. E tem pessoas que já fez esse processo assim tão perfeitamente. Que elas só fazem essas aplicações de três em três meses. E mantém as suas plantas super saudáveis, né. Livres de praga. Entre aspas. Porque nunca é 100% livre de pragas. Mas você consegue controlar as pragas. Principalmente, né. Os ácaros, colchonilhas e pulgões. Ah, os ácaros. Eles estão na bancada. Eles estão nos vasos. Estão no caldex. E principalmente, nas geminhas de brotação. Como eles ficam lá alojados. E aí, você tem que ter essa disciplina aí. Pra você ter sempre plantas bonitas, saudáveis, né. E com a praga controlada. Praga controlada. Você tem aí um desenvolvimento na sua planta excelente. E aí, também, aquela dica que eu sempre falo. Já fiz um vídeo aqui. Como se livrar da colchonilha de raiz. Definitivamente. Sempre, não leve em consideração só fazer o procedimento nas raízes. Ou então, se for colchonilhas na folhagem ou ácaro. Sempre, façam nas folhagens, no caule. Aqui, você borrifa no substrato. E aqui, ó. Por fora do vaso e na bancada. E ainda tem mais essa situação. Você tá vendo esse vaso aqui que dá pra entrar um dedo embaixo? Aqui é o esconderijo preferido dos ácaros. Né, dos ácaros. Então, quando você for fazer a aplicação. Você borrifa aqui, ó. Por baixo também, dessas áreas aqui do vaso. Tente eliminar o maior, a maior área que você puder. Né, folhas, caule, substrato, vaso por fora. Aqui nessas nervuras, na sua bancada. A sua bancada, você tem que tá lavando ela constantemente. Com produtos apropriados pra exterminar pragas. Pra que você possa ter uma paz. Uma tranquilidade, tá bom? Se tá caindo uma chuvinha aqui, ó. Na minha cidade, nessa tarde aqui. Não é uma tarde ensolarada. Eu creio que já vai começar o período chuvoso. Eu moro aqui em Belém do Pará. E aqui diz assim. Que existe a chuva sempre depois das 14 horas. E aquela chuva deliciosa. Que deixa a gente um pouquinho refrescada. Desse calor, desse sol. Que é bem forte. A culpa não é de Deus, né? O Senhor, ele deixou o homem no jardim do Éden perfeito. Com tudo em harmonia. A natureza, os animais. Mas o homem, né? Vem há muitos anos trabalhando na... Vamos dizer assim, no desmatamento, na destruição e aí da natureza. E chega um tempo que o próprio ser humano, ele colhe os frutos das plantações. Muitas vezes não foi eu nem você que plantou. Mas da nossa raça, muitas pessoas têm plantado e a gente tem colhido. E eu sei que a geração posterior vai desfrutar de um clima ainda muito mais quente do que o que nós estamos vivendo na atualidade. Tá bom, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. O replantio aí das mudinhas que o vendaval pulverizou lá pra cima do telhado do meu vizinho. Mas eu consegui reaver. Estão aqui. Estão lindas, né? Se desenvolvendo plenamente. E que esse vídeo sirva pra você. Tá bom, meus amores? Se inscreva aí no canal. Se você tem um amigo, uma amiga também que tem plantinhas, rosas do deserto com dúvidas. Mande esse vídeo. Compartilhe pra que ele dê uma olhadinha aí nessas dicas. E possa colocar em prática aí no seu cultivo. Um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!